Varejo na Cidade, com Adelaide Vila. Oferecimento CDL, a voz que sempre defende o varejo. Ele já está aqui perfumado, né? Você sabe que o senhor perfume é um bom presente para o dia dos namorados. É um dos melhores presentes para o dia dos namorados, né? Exatamente. Eu espero que a minha namorada esteja ouvindo, né? Porque quem é casado são eternos namorados. Viu, Gabriel? Exatamente. Gabriel, como que fala? É um casado fresco. É marido fresco. É um marido fresco. É um marido... Quanto tempo já, Gabriel? Um ano? Não, nove meses. Nove meses? Já vai nascer! Já vai nascer! Não é isso? Está pertinho, né, Rodrigão? É, já vai nascer a maturidade, né? É isso aí. Foi bom casar, Gabriel? Maravilhoso. É mesmo? Vida de solteiro está perdendo um feio. Tem que casar. Quem puder, case. Quem puder. Quem puder. E quem não puder... Aí, fazer o quê? Compre o presente do dia dos namorados. Com certeza. Com certeza, né? E a expectativa, apesar dos números apontarem nessa pesquisa que a Fecomércio divulgou, é que nós teremos uma queda, né? Frente ao ano passado. Mas essa queda, Rodrigão, a gente está sentindo em todos os movimentos aí. Inclusive, aconteceu agora no dia das mães. O cliente está um pouco mais receoso, mais preocupado, mais conservador, até porque ele não sabe, né, os encaminhamentos que a própria economia está dando, tá? Existe um movimento internacional e também existem, logicamente, os problemas nacionais, né? Dentre eles, essa situação gravíssima que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tudo isso acaba impactando todo mundo, né? E acaba provocando também uma restrição e também um comportamento conservador desse consumidor. A nossa grande dica é que o empresário, né? Que ele olhe para a empresa dele, entenda de que forma que ele pode garantir um bom atendimento, né? A solução do problema desse cliente para que ele realmente consiga vender. E o profissional que trabalha no balcão, que trabalha no chão de loja, ele precisa entender que grande parte de tudo o que acontece dentro da loja é de toda a responsabilidade dele, é ele que encanta e é ele que soluciona os problemas do cliente. Toda vez que eu soluciono um problema, né, eu com certeza torno uma referência e esse cliente volta para me solicitar novamente o trabalho. Bom, na teoria, né, a gente trouxe um número um pouco menor em relação ao ano passado, são aqui quase 87 milhões e 140 mil reais. Esse valor é em Campo Grande, é isso? Esse é um valor de Campo Grande, tá? 87 milhões. Isso, é o valor de Campo Grande. E esse valor, ele tá disposto da seguinte fora, né? Em termos de 213 reais aí pra compra do presente e 161 reais, né, pra comprar ou... Pra fazer o jantar, né? O jantar ou... O almoço e tal. Agora, tem um número aqui que a pesquisa acaba não apontando, né? Que existe alguns, algumas pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres, que tem mais de um namorado. Então, aí, né, acaba que... Dobro o valor. Dobro o valor, né? Aí, pode ser... É nesse momento que é o pulo do gato do dia dos namorados. Claro, igual, por exemplo, vamos fazer aqui um levantamento. Se é 213 reais pra compra do presente, o físico, a pessoa já vai gastar 416 reais. Aí, olha que beleza. Não é verdade? Você vê que tem alguma vantagem nisso. Se no cartão de crédito vêm duas lojas de roupas na mesma fatura, desconfie, tá? Desconfie, tá bom? Se você almoçou e não jantou com o seu namorado ou vice-versa, atenção, tá bom? E vem a fatura, né? Exatamente. Fique esperto. Exatamente. E olha, mas é um momento, agora, brincadeiras à parte, oportuno, né? Porque a solução também é que o lojista invista na análise do cliente dele com o SPC Brasil. Com certeza, né? Uma das maiores dores que o lojista tem é vender e não receber. Então, por isso, a CDL Campo Grande traz o serviço de proteção ao crédito, que é o melhor do Brasil, é o mais antigo. Nós estamos presentes em duas mil CDLs em todo o Brasil, então, a captação de informação, de dados e tudo mais, você consegue entender o perfil do seu consumidor. E isso facilita na hora do recebimento, viu, Rodrigão? E o SPC não é só isso. Ele também faz toda uma busca de novos clientes para você. É uma plataforma incrível que vale a pena você conhecer. É uma plataforma caríssima. Fala, Adelaide, mas eu não tenho condições, eu já pago tanto imposto, Adelaide. É um investimento de quanto? Apenas R$ 70,00. Você está brincando. A partir de R$ 70,00, você tem um plano que atende as grandes empresas. Quer dizer, vale a pena você conferir. R$ 70,00. É isso aí. Pessoal, telefone 999254222. Vou repetir, 999254222. Só te fazer um parênteses aqui. O preço médio do presente, teve lá um em Dourados que o presente foi de R$ 27 mil. De ontem, Gabriel, já esqueceu o senhor lá? Ah, o cara pagou R$ 27 mil em presentinhos para a mulher. Que bacana. E a mulher bloqueou ele. Mas foram vários presentes, né? Vários presentes. Ela levou ele para fazer compras. A promessa era um desfile. A promessa era que após os presentes, ele receberia ali um desfile nu. Nu. Mas não se cumpriu a promessa também. Ela sumiu. E ele ficou? Ele que ficou liso. Financeiramente nu. Totalmente. Oh, pessoal. Rapaz, que nu cara, hein? Rodrigão. Ele ficou nu com a mão no bolso, né? Adelaide do Vila, obrigado, meu presidente. Um ótimo dia para vocês, saudações, flamenguistas, né? Mais uma goleada do Mengão, coisa mais linda do mundo. Ai, ai. Só 4 a 0. Oh, meu Deus. Tchau, Varejo por na quadrada. Varejo na cidade, com Adelaide do Vila. Oferecimento CDL, a voz que sempre defende o varejo. Tchau, Varejo por na quadrada.